Neste vídeo, faço um react do tão aguardado trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Fica comigo aí no vídeo e roda a vinheta! Vai, nerd! Bom, eu sou o Vayner, você está no canal Vaynerd e, finalmente, a Sony liberou o trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Logo que saiu, estava aqui aguardando para fazer esse react para vocês. Espero que vocês gostem, já desce o dedo no like aí para ajudar com a divulgação do canal aqui dentro da plataforma do YouTube. E não deixe de fazer a sua inscrição também. Se inscreva no canal para ajudar aqui com o nosso crescimento, para eu bater minha primeira meta aí do YouTube, que é atingir mil inscritos nesse primeiro ano, para poder começar a monetizar o canal. Me ajudem a monetizar o canal, espalhem esse react aí no grupo de WhatsApp aí de vocês, dos seus amigos, da sua família. E se pedem para se inscrever também, gente, ajuda aí para o canal. E vamos aí ao react! Finalmente saiu o trailer do Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, pessoal. Fazer aqui o react do trailer pra vocês em primeira mão. Vamos lá! Começou! Oh, olha isso! Esse é um bom! Um pouco sugesto que o Parker tem a capacidade do Spider-Man de imbrancar e o Peter está conversando ali no telhado. Sim, meu Spider-Lord. Quanto a gente não esperou esse trailer, gente! É tão louco lá embaixo. Voando aí com as teias. Pô, continua bem do primeiro, do segundo filme, aliás. Tá preso? Ele se sentiu culpado, o que tá acontecendo? Imagina, mas nada do apoio pra ele. Red, how do you tell someone that you're Spider-Man? Putz, olha o que o mistério fez aí no segundo filme. Te amei. Já que vai ter alguma coisa aí do Aranha-Verso, Marvel Studios. Doutor Estranho, putz, gente, olha isso, olha esse cenário. Não, olha isso, tudo congelado, ali, vai estar na neve. E ele foi pedir ajuda pra ele mesmo. Uma coisa que tá certa é os vazamentos que tiveram no Reddit do roteiro, que ele iria pedir ajuda pro Doutor Estranho. Tá aqui, o trailer mostra isso. Vamos lá. A roupa preta, a roupa preta, eu venho falando nos vídeos aqui do canal, que parece que ele vai usar esse uniforme preto. Dá a entender que a outragem dele do avesso, quando o hackeia no primeiro filme, parece essa coisa meio preta com dourada. Tá no trailer também isso aqui, então vai usar. Os vazamentos dos bonecos são reais. Quando o Mysterio revelou minha identidade, minha vida toda foi fechada. O pessoal fica tudo circulando ele nas ruas. Não acusar aquele anjo. É perigoso. Tudo bem, eu não vou. Preparando a Vagia. O mundo inteiro, eu estava a esquecer que Peter Parker é Spider-Man. Espera, todo mundo? Ah. Ele tem medo da Mary Jane esquecer que ele é o Homem-Aranha, né? O Peter Parker é o Homem-Aranha. É o que dá a entender aqui que ele tem esse medo. Ele falou, espera aí, todo mundo? Pra esquecer que eu sou o Homem-Aranha. Ele ficou com esse receio da Mary Jane. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, ele é o meu best friend. Os amigos. Porra, ele deixa o doutor de ser maducão. Ele fala muito. Neste Natal. Nossa, esses efeitos do Dr. Espanho também é um dos melhores da Mary. Olha isso. Olha essa cena. Pausar aqui até. Que é utilizada até no chimato, né? Quando vai lá no Hulk, ela passa. Dyson. Tapão o pinto do Hulk. E o Dr. Benner sai do Hulk. Aqui ele faz a mesma coisa com o Peter. Olha. Com ele que está o Homem-Aranha. E sai o Peter Parker do Tom Holland, né? Pro mundo astral, pode-se dizer. Vamos lá. Olha só, né? Espera. Olha aqui a granada de Ken, que vocês lembram do Duente Verde do primeiro filme do Tobey Maguire, da primeira trilogia do Homem-Aranha. Segue. A voz do Duente Verde. Nossa, olha isso. Ele fala até aqui. Olha aqui, apareceu. Confirmadíssimo o Dr. Octopus no filme da primeira trilogia do Homem-Aranha 2. Para mim, o melhor vilão de todos os filmes do Homem-Aranha foi ele. Está confirmado no filme. Então, tudo que veio vazando até aí, referente às informações, brinquedos, roteiro, parece que está tudo sendo confirmado aqui nesse trailer. Olá, Peter. Olha aí, de ferro, Jô. Finalmente, saiu esse trailer tão aguardado aí. Vocês viram que muitas coisas foram confirmadas dos boatos, dos vazamentos que estavam acontecendo referente que o Peter ia pedir ajuda para o Dr. Estranho. Realmente aconteceu. Só que o Peter atrapalha ali o Dr. Estranho para fazer a magia, para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Ele fica ali naquele... Lega, lega, conversando. Ah, mas... Não, a Mergen não pode esquecer. Ah, mas meus melhores amigos? Não. Ele atrapalhou o Dr. Estranho ali e aconteceu tudo errado. Onde mostra o Dr. Octopus, para mim, é o melhor vilão de toda a história, assim, dos cinemas do Homem-Aranha. E a granada do Duente Verde do William Dafoe, do primeiro filme ali do Tobey Maguire. Então, se esses dois personagens realmente apareceram nesse trailer, certeza que teremos Tobey Maguire e Andrew Garfield. Aliás, pelas fotos dos vazamentos também que aconteceram ultimamente, vamos ter eles no filme. Então, Aranha Verso confirmado no MCU. Então, não vejo a hora de chegar agora, dezembro. Provavelmente, antes de dezembro, vai soltar um trailer 2 que vai aparecer o Tobey Maguire e o Andrew, provavelmente terá, mas agora é dia 17 de dezembro, não vejo a hora de chegar em dezembro para poder ver o filme e vir aqui falar para vocês também, referente a esse filme. Então, aí pessoal, peço novamente a inscrição de vocês para ajudar aqui com o crescimento do canal, para bater essa primeira meta de mil inscritos aqui nesse primeiro ano de YouTube. E ajuda a bater a meta aí e espalha esse vídeo para os amigos de vocês, pedem para se inscrever no canal, ativar as notificações também de quando eu colocar um vídeo aqui no ar para vocês e deixar o like também, porque o like ajuda na divulgação dentro da plataforma para esse conteúdo chegar a mais pessoas que gostam do mundo nerd. Vou deixar dois vídeos aqui nos cards do canal para você continuar aqui no canal Vai Nerd e até o próximo vídeo. Vai, nerd!